O Ano Litúrgico Queridos amigos e irmãos, com a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, domingo passado encerramos o Ano Litúrgico que chamamos o Ano A. E neste domingo inicia o novo Ano Litúrgico com o tempo do Advento. Viver o Advento Reconhecer o Advento significa compreender que em todas as coisas há uma espera. Cada ser contém em si um futuro. Cada ser vivo espera uma vinda. Em tudo isso, inscreve-se a espera de nós cristãos que invocamos o Vinduro, aquele que virá, fazendo-se voz de todas as criaturas. Maranatá, vem, Senhor Jesus! Humanos, animais, criaturas animadas e inanimadas, tudo e todos esperam, tudo e todos gemem na espera. Nada e ninguém é privado de espera. Por isso, entrar no Espírito do Advento não significa simplesmente entrar na igreja para fazer ritos seculares, escutar leituras bíblicas e orações antigas, mas muito mais em profundidade significa ter acesso a uma dimensão do Espírito que nos pertence. Não há vida plena onde não há capacidade e vontade de vigiar. Vigiai, nos manda o Senhor. O exato oposto da vigilância é a negligência. O Advento é o tempo do homem e da mulher que lutam contra o espírito da negligência que se manifesta de muitos e diversos modos. Ele se manifesta como indiferença e insensibilidade para com as pessoas, como superficialidade nas relações, desinteresse em relação às situações e aos momentos, inconsciência do peso das palavras e do valor da linguagem, descuido em relação aos objetos, desatenção aos lugares. A negligência assume a forma do esquecimento, da mediocridade assumida como estilo de vida, do descuido que, a longo prazo, amargura na vida própria e alheia. A negligência, as pequenas e reiteradas omissões, pouco a pouco corroem o desejo até aniquilá-lo. A indiferença é de quem tem o amor desmedido por si mesmo. Existir somente para si mesmos leva a não ver o outro, a não reconhecê-lo pelo que ele é, condená-lo à irrelevância até tirar-lhe a vida sem matá-lo. Como crente, como é que eu posso esperar o Senhor se não dou conta daqueles que vivem ao meu lado? Vigiar significa se opor tenazmente ao descuido, exercendo o desejo de ver rostos e escutar vozes, até mesmo de animais e de coisas. Vigia e espera aquele que tem cuidado e interesse por todos e tudo. Ter cuidado significa reconhecer o valor de cada pessoa individual e de cada relação. Significa reservar uma grande atenção à palavra individual, ao gesto mais simples e cotidiano. Palavras e gestos que dia após dia geram uma vida. Vigia aquele que declara que nada e ninguém lhe é estranho e renuncia a dizer não me interessa. Vigiai nos manda o Senhor. Mas também se pode fingir que se vigia. Simular a vigilância é hipocrisia. Do lado de fora mostrar-se vigilante, mas do lado de dentro dormir. O oposto exato da vigilância é a hipocrisia, a falsidade, a não-sinceridade, a ficção e a duplicidade. Aquele que vigia é o oposto do hipócrita, porque para vigiar é preciso estar totalmente ali onde se está, sem excluir nada de si mesmo. A atitude interior da vigilância é a interesa e não a duplicidade. Os comportamentos pessoais se tornam comportamentos sociais e tomam o nome de conformismo, moralismo. Demandar a outros é exato o oposto de vigiar. Não vigiar é delegar, em vez de assumir em primeira pessoa a responsabilidade e a escolha o ônus. Para ser vigilante é necessário ser livre de si mesmo e do julgamento dos outros. De fato, o oposto da hipocrisia é a liberdade. É o teu rosto, Senhor, que eu procuro. Não me escondas o teu rosto, diz o Salmo 27. Como se pode rezar dizendo que se busca o rosto do Senhor quando escondemos o próprio rosto verdadeiro aos outros? Vigiai. Essa palavra do Senhor contém dentro de si toda a intensidade de um imperativo. Jesus não faz uma simples exortação, mas dá aos seus discípulos e a nós um mandamento e diz até o meu retorno que o modo de vocês serem fiéis e que o modo de vocês estarem no mundo sejam um vigiar, sejam um esperar-me na noite. Por isso, nós cristãos somos fiéis na noite, não porque o mundo em que vivemos é apenas trevas, apenas mal e apenas pecado, mas porque o Senhor quis nos colocar na noite e não em plena luz do dia. Não fomos nós que escolhemos a difícil condição de ser fiéis na noite. para crer na noite e o Senhor nos deu a única coisa necessária para quem está no escuro, uma lâmpada. A tua palavra é lâmpada para os meus passos, diz o Salmo 119. Dispomos apenas da pequena chama de uma lâmpada, mas uma chama não ilumina tudo, não permite ver tudo, mas apenas o suficiente para mover os passos. Por isso, a nossa fé, assim como a palavra que a gera, é apenas uma pequena chama que não permite ver tudo como em plena luz, não possui a clareza sobre tudo e, portanto, não dá certezas inabaláveis, não oferece verdades absolutas a serem impostas com força, não permite a arrogância daqueles que presumem possuir toda a verdade. Os fiéis, na noite, procuram a verdade com o mesmo esforço com que no escuro se busca o caminho, as apalpadelas, muitas vezes, errando e se desviando do caminho. Vigiar neste advento, portanto, será para nós permanecer fiéis na noite, vigiando para não transformar a pequena chama da nossa fé num sol brilhante que cega a todos. Que a noite seja sempre a medida da nossa fé, porque se cedermos à tentação de querer ver e saber tudo, não viveremos mais num espaço de fé, mas das certezas e não seremos mais fiéis. Ser fiéis na noite significa tomar consciência de que a noite é o tempo do silêncio, das vozes baixas, dos sussurros, do murmúrio submisso. Na noite não se grita, não se eleva o tom, não se faz ouvir a própria voz na praça. Jesus, instituindo-nos como fiéis na noite, quer que a sua palavra, o seu evangelho, se meça com o silêncio da noite. O evangelho, de fato, não é uma ideologia para se fazer propaganda nas praças deste mundo, não é um produto a se vender no mercado e, por isso, não deve ser nem gritado nem ostentado. O evangelho é uma boa notícia, e a notícia boa deve ser contada. Um conto se até mais à intimidade e ao silêncio da noite do que à praça lotada de pessoas ao meio-dia. Vigiar neste advento, portanto, será para nós saber contar o evangelho sem romper o silêncio da noite. Aquele que espera, acima de tudo, faz a experiência da ausência, da falta, do vazio, do não ter tudo. Esperar é sempre invocar uma presença, uma plenitude, um cumprimento. Ser fiéis na espera significa, então, estar no mundo não como quem já possui tudo e não tem nada a esperar, mas como aqueles que não tem, não apenas alguma coisa, mas não tem o essencial, o seu único Senhor, aquele que nós esperamos mesmo. Que ele venha, pois, Maranatá, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.